Olá! Cantar uma canção Pra acalmar meu coração Eu preciso esquecer De quem só me faz sofrer Eu amei com emoção Só queria ser feliz Dei carinho e muito amor Mas não tive o que eu quis A dor imensa que me bate De ser temor de alguém Vou viver com a tristeza Mas não quero amar ninguém A dor imensa que me bate De ser temor de alguém Vou viver com a tristeza Mas não quero amar ninguém Segura! Segura! Segura o Edvaldo! Vamos lá! Vamos a dançar aqui! Quero ver! Segura o padrinho! Pelo Vinho! Segura! Vamos a dançar aqui! A dor imensa que me bate De ser temor de ser temor de alguém Vou viver com a tristeza Vou viver com a tristeza Vou viver com a tristeza Mas não quero amar ninguém Sim, 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 sim Vamos a dançar aqui! A dor imensa que me bate